Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. A esperança sim, a esperança sim, a esperança para ti. Olá e bem-vindo ao programa A Esperança. Já alguma vez se desapontou com Deus? Já se sentiu decepcionado por Deus permitir que algo ruim e difícil acontecesse? Eu tenho de ser honesto consigo e dizer-lhe que já me senti assim algumas vezes. Uma das ocasiões em que me senti desta forma foi quando um amigo com 30 e tal anos partiu vítima de doença prolongada depois de longos e penosos meses de tratamentos. Durante dias, semanas, meses, orei e pedi a Deus por cura e restauração para esta pessoa. Mas isso não aconteceu. É sempre tão duro e difícil quando perdemos alguém que amamos. É tão complicado acompanhar e ver o sofrimento tantas vezes envolvido antes da partida de alguém. Pessoalmente, eu creio em cura divina e já vi muitas vezes Deus curar pessoas. Já experimentei isso na vida, no corpo e não esperava algo diferente senão a restauração desta pessoa tão nova e com tanto para viver. Pelo menos, segundo a minha perspectiva. E muito da nossa frustração tem como base isto mesmo, a nossa perspectiva. A verdade é que a nossa visão da vida é limitada e imperfeita. É-nos difícil compreender alguns acontecimentos, em especial os mais trágicos. O que é que fazemos quando o que desejamos ou oramos não acontece? Como é que nós reagimos? Temos nós o direito de reclamar com Deus, achando que Ele foi injusto? Viramos-lhe as costas porque Ele não fez o que nós queríamos? Há um texto bíblico que ao longo dos anos me tem ajudado a ver e a avaliar as coisas de maneira diferente. Veja o que Deus falou através do profeta Isaías. Precisamos de nos lembrar que a sabedoria das Escrituras, que é a Palavra de Deus nos ensina a recordarmos que os caminhos de Deus, os seus pensamentos, a sua vontade, diante de uma determinada situação, estão acima, acima daquilo que nós podemos compreender. Os caminhos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus vão além do que a mente humana ilimitada pode compreender. Porquê Deus? Pergunta ao ser humano diante de um problema de saúde, um acidente, um infortúnio da vida. E quando eu refletia sobre este assunto, lembrei-me que Jesus sentiu algo parecido no momento mais difícil da sua vida. Quando Ele estava na cruz do Calvário, pregado a morrer como um criminoso sem ter causado mal a ninguém, sabemos que na verdade Ele estava a morrer pelos pecados da humanidade, o justo pelos injustos, para trazer salvação e perdão para todo o que nele crê e com um coração sincero o segue. Está escrito que à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, la massa bactani, que traduzido é, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Porque me desamparaste? Jesus sentiu-se desamparado naquele momento. Só. Você já se sentiu só na vida? Mas o interessante aqui é que Jesus não permitiu que aquilo que sentia o levasse a revoltar-se contra o Pai ou a blasfemar como o criminoso que estava ao lado dele fez. A Bíblia diz-nos que Jesus clamou com grande voz e disse, Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Apesar de tudo aquilo que Jesus sentiu, Ele entregou-se nas mãos do Pai. Apesar de tudo aquilo que você possa estar a viver ou a sentir, entregue-se nas mãos do Pai. Você pode estar a sentir solidão, decepção, tristeza, revolta, incompreensão. Não importa. Coloque a sua vida e a sua fé em Deus e nas promessas da sua palavra. Tudo pode falhar à nossa volta, mas Deus é eterno e permanece o mesmo para sempre. Não permita que a sua decepção o afaste do Pai. Lembre-se que os seus caminhos e os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Entregue-se a Jesus Cristo e confie nos cuidados do Pai Celestial. Obrigado pela sua companhia. Eu chamo-me Rui Nunes e o programa A Esperança foi trazido a si pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Que Deus abençoe. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center.